Fala aí galera, Marcos Nair, canal Nerd 4.0 E você está vendo um vídeo aqui do gamer que não sabe o que fazer Mas joga mesmo assim Então vamos lá Vamos lá O negócio aqui é zoeira Ó Ó, eu gosto de jogar direito sim Mas tá bom Então vamos dormir aqui Tirar aquele cochilo maravilhoso Você passa a noite dormindo tranquilamente E sem sonhar Beleza Amanheceu O cara já está com sede Ah não, coitado Tá há dias bebendo Bebendo não Tá há dias aí na luta Na labuta Vamos lá Vamos lá Conhecer aí essa Uma construção Tem outra ali ó Espera aí Espera aí Já temos aqui um escorpião Trabalhado Sempre tem um escorpião Ah, eu sabia que um dia o sol iria chegar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, meu Deus Eu deixei Eu deixei martelo Preciso de galho Espera aí Espera aí Eita 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 O que eu vi Escorpião Sem vergonha Não Morre Espera aí Agora vamos lá fazer Criar a picareta Beleza 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 E o Camilo ali ó Camilo está com a cara Camilo estava com a cara enfiada ali no No muro Aqui deve ser argila Ah, mas da argila não dá mais Eu estou cheio de argila Quer ver? Tá cheio Vou dar uma volta aqui Tem um medo meu filho Tem um treco ali no meio Tá cheio Olha aqui Tá cheio Vim T failures Tá cheio Tá cheio Tá cheio Assistant À Abah Voltando Li Foi っぱ Bora Camilo Vocês perceberem tem outro lugar ali Opa, apertei o botão Errado Vamos entrar aqui Aqui antes, tirar aquela foto bonita E torta, né? Tá aí Beleza Devedamente capturado Camilo, tu vai comigo O que temos aqui? Tchau Tchau Aqui tá tudo cheio Aqui é o reino da canapa, né? O reino da canapa Tchau 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 Tinha que ter o bug Vai demorando Na parada Alguma coisa vai ter que ficar Agora o que? Mas que coisa Deixa eu ver aqui Vai meu filho, vai o galho mesmo Vai meu filho, vai o galho mesmo A nameless terror Que obscura o céu Chegou as pilas do nosso mundo E a swarm Foi upon nós So fell the emerald city Thanks to the sacrifice of others Those few who survived Would never again lay eyes on its ruins E a espada E a espada Sair daqui Campioca 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 não tem mais corda Tem que fazer o abrigo Campioca 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 Ah, tinha uma porta agora, para lá, eu acho que é uma porta, parecia um portal, alguma coisa ali. Música Música Vamos lá, vamos ver. Será que se eu botar bug aqui? Acontece alguma coisa? Não. Sei lá, só acertar uma flecha ali. Ali não, ali. Canguinho de mira. Marcos, para que você está fazendo isso? Não sei. Não faço ideia, só pensei. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Vamos sair daqui? Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Não faço ideia do que você está fazendo isso. Ah Gente, meu inventário tá muito cheio Isso E aí E aí E aí E aí É, meu filho. É, meu filho. É, meu filho. Será que tem mais coisas para cá? Com certeza tem. É, meu filho. Aqui eu não posso jogar mais nada. Vou ficar sem a... A picaria também não posso ficar sem não. Espera aí, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Você deixou a lança lá, deixa aí. Fazer o quê? É, meu filho. É, meu filho. É, meu filho. É, meu filho. Não, vai lá. Cadê minha lança? Meu Deus do céu, eu não consigo acertar. Cruz credo. Cadê? Ah! Ih, dentro da... Morre. Isso. Olha que bosta, hein. Gente, eu não acerto uma. A flecha não tem pressão, não é? E o outro aqui? Isso. Ah! 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 Morre! Eu, hein. Cruz credo, cara. Ah! Que bosta. Ih! Tem um monte aqui, cara. Ah! 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 Espera aí. Não vai aparecer mais nenhuma. E, para variar, caiu no chão, não é? Não vai aparecer mais nenhuma. Não. É, as outras sumiram. Sumiu? Sumiu. Meteu o pé. Depois desse vexame aqui. Meteu o pé. 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 Agora eu preciso sair daqui, né? Tem uma certa necessidade de sair daqui Então que nem sim, é? Burquê A ver eu acho que são e não são e aí e aí e aí meus amigos tô lascado Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tá. Vamos fazer aqui nessa... Meu Deus. É uma luta. Espera aí. Vamos ver no mapa. É filho. Vou seguir aqui. Retão. Pega aí. Ah gente, não é possível, cara. A gente já pôde andar bastante aí. A gente já encontrou aqui um oasis. Então vamos mudar uma... Parada aqui estratégica, né? Vamos dar aquela descansada aqui. Vamos fazer aqui... Fazer aqui... Um abrigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ah, isso aqui já Mas peraí, vamos Ah, isso aqui Ah, o inventário para variar está cheio Então vamos jogar O negócio aqui Vamos aí Criar o nosso abrigo Depois a gente Reorganiza aqui As coisas Ah, que beleza Está enrolado aqui Está até amanhecendo já Eu não consegui resolver a vida É uma coisa maravilhosa E para que eu peguei isso? Eu não vou conseguir pegar o abrigo aqui Boa Boa Beleza Jogo salvo Então é isso aí, gente Valeu Muito obrigado a todos que assistiram A todos que assistiram Compartilhe, deixe o like E se inscreva aqui no canal Nesco 4.0 Valeu E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo